Música E o programa Circulação de hoje começa oferecendo essa bebida no domingo de calor pra essa moça bonita, Jéssica, olha, experimenta ver se tá bom Não, mas não vamos conversar com a foto não, o aniversariante tá aqui recebendo os convidados Mais um ano, o programa Circulação aqui novamente Olha, a gente fica já, dezembro, já conversando com essa moça pro WhatsApp, pelo Facebook E ela falando das novidades da próxima festa, do próximo ano Jéssica Lapique é uma pessoa animada Muito Fala dessa festa desse ano, como que você pensou Ah, então, como eu comemoro todo ano, né, eu quis fazer uma coisa diferente Um sambão e reunir os amigos numa tarde bem gostosa E eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, por isso que a gente acabou escolhendo esse tema também E o branco, eu falei pra todo mundo vir de branco, pra eu vir de preto e me destacar, né Jéssica, que calor é esse? Eu acho que a gente nunca sofreu tanto com calor Esse espaço bacana que tem o espaço lá dentro com ar-condicionado E aqui fora pras pessoas fumar um cigarrinho, beber, uma parte aberta Legal isso, né? Bem gostoso, é Dá pra aproveitar os dois ambientes, né? E o pessoal tá bem à vontade, tá feliz O bom é que o dia tá super bonito também Tá sendo maravilhoso Bom, você viu que no fim de 2014 Como nos anos anteriores o programa Circulação faz um especial Com os melhores erros de gravação E a Jéssica Lapique, eu acho que foi uma das grandes homenageadas nesse clipe Que foi o encontro com Jéssica Lapique Não com Fátima Bernardes Porque a Jéssica já teve algumas inserções dentro do Circulação com o microfone Gravando, é divertido E ela manda bem Ai, obrigada, obrigada a você, o Felipe Eu me diverti, mas eu quis morrer também, né? Não posso fazer nada, que vocês já gravam já Ai, que vergonha Mas obrigada pela homenagem, eu amei É um abdô, antes de começar Ah, não, eu nem tô arrumada Caiu de gravação, hein? Celebrar Olha de novo Como que você escolheu seu figurino? Muito fácil, abrir meu armário e peguei Passou na 28, passou na 28 Passou na 28 Vamos esquecer aquela coisa de encontro Com Fátima Bernardes, com Jéssica Lapique Hoje e agora, agora nesse momento Vamos fazer um novo programa Vamos recordar os velhos tempos A nossa saudosa Hebe Camargo E fazer o famoso selinho Ah, meu Deus, é delícia Que amor O Anderson já conversou com o aniversariante do dia Eu tô aqui, claro, com os pais Débora e Carlos Lapique Presentes no programa Circulação Pra começar o ano, né? É bom começar o ano com festa E com pessoas de bem com a vida, né? Não, com certeza E nada mais gostoso do que um samba no pé Reunir os amigos, os pais dos amigos Pra gente já começar 2015 Brindando aí muita paz, muito amor pra todo mundo Por isso que esse ano todo mundo de branco Então é bem gostoso isso aí A Jéssica, não só a Jéssica, mas essa coisa besteira dela Puxou de vocês, né, Carlos? Sempre, sempre, a alegria de viver É a alegria dos pais que correspondem aos filhos E a Jéssica, nessa alma bonita que ela tenha Convida os amigos, a presença deles A constância deles E a longevidade deles Permite essa agradabilidade No meu caso particular Eu sempre penso De qualquer dor que nós tenhamos Em qualquer sentido Sempre se torna alegria Do bom viver A Jéssica, ela tá fazendo 25 anos Débora, você lembra Nos seus 25 anos O que a Débora estava fazendo? Era mais ou menos que nem a Jéssica? Não Eu já tinha dois filhos Já trabalhava muito Não, isso ela trabalha bastante, né? Mas outros tempos Nós casávamos cedo Então era diferente Isso aí é bom Muito legal Gente, parabéns Obrigado pelo convite Do programa Circulação Tá aqui mais uma vez E que venham muito mais festas Durante 2015 Amém Obrigada a vocês Feliz ano novo pra todo mundo Grande beijo Muita paz pra todos Pro Brasil melhor e maior Da crise Tenhamos boas oportunidades Em 2015 Esplendoloso pra todos nós Especial pra vocês E pra minha família Se Deus quiser, né? Se Deus quiser Valeu, gente Obrigado Jéssica, parabéns Tudo de bom Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito sucesso profissional Melhor de todos os anos Muitas felicidades sempre Jéssica Olha lá, faz 25 anos Que eu deixo essa mensagem Pra Jéssica Eu não tenho mais discurso A não ser que eu amo muito ela Desejo tudo de melhor pra ela E que a festa tá maravilhosa Parabéns, Jéssica Te amo muito Um beijo Jéssica, parabéns Jéssica, parabéns Na época da fazenda Você quase com o Aninho Andando de cavalo Lá em mim É a coisa mais linda Deus te abençoe Dê muita paz Amor Felicidade O irmão aqui A família dele Te ama muito Beijão Bom, Jéssica Parabéns Tudo de bom Que você realize todos os sonhos Que eu sei que você merece Você já é um sucesso E você vai alcançar Tudo que você quer na sua vida Eu tô aqui pra tudo Que você precisar De todos os momentos possíveis E é isso aí Eu te amo demais Eu te amo muito Quero agradecer a todos Que puderam estar aqui comigo Compartilhando esse momento Muito especial 25 anos já É um quarto de século Não precisa nem entrar Não precisa nem entrar Mas obrigada a você E ao Anderson também Por estarem aqui E vamos aproveitar a festa Tchau Tchau Tchau